Após um pedido do Ministério Público Federal, a Justiça autorizou a transferência do líder do PCC para penitenciar a Federal. Quem tem as informações agora direto de Campo Grande é a Lorraine França. A Justiça Federal de Ponta Porã determinou a transferência de um dos traficantes mais procurados e também um dos maiores líderes do PCC na fronteira entre Brasil e Paraguai. Giovanni Barbosa da Silva, conhecida como Coringa do PCC e aí também conhecido como Bonitão, foi preso no Paraguai em Pedro Juan Cabaleiro no dia 9 deste mês e ficou ali por alguns dias. Mas o Paraguai decidiu extraditar o traficante para o Brasil porque um episódio marcou uma tentativa de resgate de um grupo criminoso que tentou resgatar Giovanni atacando a sede da polícia paraguaia com fuzis. No dia da prisão, inclusive, no dia em que Giovanni foi preso lá no Paraguai, ele também portava fuzis e dois carregadores. O traficante é considerado um dos líderes do PCC na fronteira com o Paraguai e no ano passado a Operação Exílio, que investigou Giovanni, acabou comprovando aí que Giovanni tem ligação com o tráfico internacional de drogas, com o tráfico internacional de armas e também envolvimento com organização criminosa. O presídio para o qual Giovanni será transferido aqui no Brasil é um presídio federal, mas o Ministério Público e a Justiça não divulgaram o nome desse presídio por questões de segurança.